Música Modo Negócios hoje fala de uma paixão brasileira, o jeans. Estou aqui com a Soely Pereira, que é a diretora de comunicação da Santista. Muito bem-vinda, Soely. Obrigada. A Soely está linda, toda de jeans. De jeans. Todos os jeans da Santista? Todos os santistas. Aí você tem pelo menos uns dois pesos, né? Dois pesos. Como é que hoje em dia as empresas de jeans se organizam? Eu vi o catálogo, estava agora no Minas Trend, e eu venho acompanhando muito, né? Porque não tem como uma jornalista de moda não acompanhar o Jeans Wear no Brasil, né? Que eu acho que ainda é um campeão de vendas, né? Apesar da malha. Sim, o jeans é um grande empregador hoje, né? É uma indústria muito sólida. A gente tem uma grande história do jeans Wear dentro da indústria brasileira. E a Santista é uma das pioneiras aí nesse processo. E você, por exemplo, você está com um jeans, com uma lavagem bruta, que é a sua calça, é isso? É, eu estou com um amaciado. Amaciado. E ela tem um leve used aqui. Tem um pouquinho de lycra, de elastano? Ela tem um stretch bem confortável, elastano bem confortável. Hoje em dia quanto é confortável? Uns dois por cento? Na verdade, o que define o stretch, esse conforto, não é exatamente o quanto de elastano você tem. Geralmente ele gira no jeans Wear, no jeans, no denim, que é o tecido, em torno de 1 a 2%. É como você acaba, né? Esse aqui deve ter uns 20%, mas hoje a gente tem denim... De elastano? É, 20% de não elastano, de stretch. De stretch. Que é o jeito que você constrói a fibra. Que é como você faz o acabamento do tecido, você dá o acabamento. É lógico que ele precisa ter fibra de qualidade para sustentar tudo isso e uma construção adequada para você dar mais ou menos stretch, mais dessa elasticidade. Então, esse aqui tem em torno de 20%, mas hoje nós temos tecido em linha com mais de 20%, mais de 50% de stretch. Olha que conforto. Quer dizer, aquele desbruto do começo da história. Não existe mais, não existe mais. E assim a gente venceu muitos desafios com essa história do stretch, né? Porque tem a linha dos puristas, né? Os amantes do jeans puristas que acham que denim tem que ser 100% algodão. E quando você bate no olho, você já vê, ah, tem stretch. Então, hoje, essa barreira já foi vencida. Diz que você olha e você fala, nossa, 100% algodão? Não. Com tecnologia. Porque tecnologia e com resistência para aguentar todos os processos de lavanderia. Que o denim sofre para ficar com uma cara de um jeans vintage que as pessoas adoram, né? Ou com um acabamento com brilho. Então, hoje, a gente tem milhões de acabamentos que você recebe direto do tecido ou que você faz o beneficiamento na lavanderia, pós-confeccionária. Agora, me conta a sua parca, que já é mais... Esse daqui também é Santista. É um tecido 5,5 onças e meia. E ele tem super stretch. Mais leve. Ele tem um stretch aqui. Ele também. Super confortável. Ele é de uma linha que a gente chama de polybrand. Porque ele tem um super conforto, um caimento, muito foco em touch. O que a gente fala do touch, que é bastante foco no caimento e no toque. E aí, com esse super stretch, você lava, sofre ali, aguenta uma lavagem razoavelmente agressiva. Ele era bem escuro. Então, e que cor é essa? O índigo original dele, essa peça que eu estou, é da cor da minha calça, originalmente. Mas fez uma lavagem. Isso, que é um stone. Um stone. Você faz um desbote quimicamente com cloro. Então, essas fibras de hoje resistem ao cloro. Que é uma das coisas que o stretch não resistiu, elastano, é o cloro. Então, ele foi melhorado, mas a parte química também melhorou. Então, ele resiste a tudo isso. Entendi. E aí, você consegue essa cara aqui. Muito bem, Sraelina. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de business aqui. Vem acompanhando a história da Santista, né? Que é uma empresa que, a gente vai ter São Paulo Fashion Week agora, vocês sempre estiveram próximos das passarelas, né? Sim, porque nós fornecemos para as principais marcas do Brasil e muitos dos nossos clientes vão estar lá no Fashion Week. A Santista virou Tavex. Sim, em um certo momento. Por uns oito anos. A Tavex é uma empresa americana, a espanhola. É espanhola, é uma empresa espanhola. A Tavex, ela surgiu antes de surgir a Calça Leves. Então, ela tem um know-how muito grande e nós aprendemos muito nesse período. Acho que foi um grande aprendizado, tanto para a Tavex, aprender com o nosso jeito, não o jeitinho brasileiro, mas essa maneira de solucionar problemas que o brasileiro tem. Então, eles levaram muitas soluções de acabamentos, de jeito de fazer do Brasil e a gente também aprendeu muito com eles durante esse período todo. Foi uma Joy Venture? Como é que foi uma... Foi, na verdade, ela faz parte de um grupo grande, né? A Santista faz parte de um grupo muito grande que comprou a Tavex. Era uma parceria... Na verdade, o domínio, a parte majoritária sempre ficou com o Brasil, embora a gente assumiu o nome Tavex porque estava na Bolsa de Madrid, então tinha que ser uma empresa espanhola. Então, a sede tinha que ficar na Espanha e esse controle, o desenvolvimento ficava lá e aqui, e nós tínhamos anualmente, a cada semestre, uma reunião com todos os integrantes da parte de marketing, do negócio, para pensar o DNA globalmente. Então, isso foi um grande aprendizado também para a gente, uma evolução. E durante esses oito anos, vocês não trabalharam o nome Santista mais? Nós trabalhamos em algumas linhas. A linha de Insoé, nós focamos com o nome Tavex, com esse foco mais europeu, que eu acho que o primeiro brasileiro valoriza muito isso. E exatamente por estar lá na Europa, para ter uma visão mais global, como na Europa o Tavex era mais reconhecido, a gente optou por ficar com o Tavex. Agora, a Santista também sempre foi muito bem reconhecida nos Estados Unidos. Ela foi uma grande fornecedora para a Levis, que tem uma, como eu posso dizer, uma exigência de qualidade que não é qualquer fornecedor que consegue. Então, quando nós decidimos retomar com o nome Santista, foi uma grande surpresa para todos nós internamente, porque foi muito bem aceito no mercado. As pessoas entendem que Santista faz uma ótima entrega, é muito inovadora. A gente, durante todo esse período de Santista, construiu muitas parcerias, assim, fortes, ajudando, inclusive, os clientes a inovarem. Então, quando nós voltamos, foi uma grande surpresa, porque todos ficaram super felizes. Então, a gente sentiu uma nostalgia até dos clientes nessa coisa, muita reaproximação. Tiveram várias marcas que cresceram junto com a Santista. Então, foi bem interessante. E teve uma razão especial? Não só no Brasil, viu? Na América Latina, geral, Estados Unidos também. Vocês continuam exportando? Vocês têm uma fábrica na Argentina? Nós temos fábrica na Argentina, mercado muito local, né? A Argentina é fechada, agora está se abrindo novamente. Graças a Deus. E, mas a gente atende toda a Hemisfério Sul. Nós atendemos, Hemisfério Sul não, toda a América Latina, América do Sul. A gente não pode entrar ainda na América do Norte por questões contratuais, mas o foco é a exportação. E a Tavex continua existindo? A Tavex continua existindo na Europa e nos Estados Unidos. E vocês são parceiros dentro do mesmo grupo ainda? Na verdade, ainda existe uma relação muito amistosa, né? Inclusive, nosso desenvolvimento hoje no Brasil conta com a equipe da Europa. Então, nós ficamos uma empresa brasileira, mas com desenvolvimento global. Como chama a empresa guarda-chuva, que toma conta de todos vocês? A empresa guarda-chuva é a Camargo. A Camargo Correia. A Camargo Correia. Ah, vocês são da Camargo Correia. Sim, o grupo estava. Mas é uma empresa de bolsa de trabalho, certo? Isso. Muito bem. E como está indo? Como é que você vê? Acabei de chegar de Minas, como eu falei, lá está puxado, né? O mercado? O mercado, as empresas de... Super puxado. O Brasil está sentindo, gente. É só andar por aí, entra num shopping center, você vai num mercado mais local, você percebe como todas as áreas estão sofrendo. Então, quem não se organizar vai sofrer mais ainda. Vocês vão ter crescimento em 2016? A gente não espera um crescimento, não. Na verdade, a gente espera manter o nosso crescimento, com certeza vai ser na exportação. A gente já começou com uma ação forte, já no mês de janeiro, nós fomos para a Columbia Tax, que é uma importantíssima feira na América Latina, acho que é a principal feira hoje que existe, conhecida em Medellín. E retomamos com a marca Santista e foi impressionante, que foi a grande surpresa nossa. Aqui no Brasil, a gente já entendia isso, porque a gente está muito em contato com cliente, né? E eles falam, é a Santista. Tem cliente que nunca deixou de falar Santista, mas lá... Eu sou uma delas. É, tem. Foi uma surpresa quando nós retomamos, né? E a gente até achava que era mais um saudosismo interno do que do mercado. E quando nós chegamos lá na Colômbia com o nome Santista, vários clientes de vários países voltaram, nossa, Santista, voltaram para a gente e já saímos da feira fazendo negócios. Então foi muito bom, assim, os volumes dobraram. Assim, já de janeiro, em relação ao janeiro de 2015, foi o dobro. Mas isso é muito pouco, porque nós pretendemos, a gente quer retomar com muita força o mercado que era nosso. O seu grande volume é interno, né? É interno. É interno, mas eu acho que... Vai crescer. Eu acho que no geral, porque o dólar, como o dólar no patamar que estava, nós não éramos competitivos, né? É. Então, acho que foi geral, tinha muita importação. Então, acho que a gente vai ter uma reorganização aí no setor e no jeanswear, com certeza. Muito bem. Muito obrigada, Sueli. Eu quero deixar aqui, a Santista tem um Instagram? Arroba Santista Jeanswear. Arroba Santista Jeanswear. O nosso é o arroba Moda e Negócios. Muito obrigada, Sueli. Eu vou acompanhar de perto a evolução da Santista. Obrigada. Até o próximo.